Eu prometo. Não, eu prometo não, mas a gente já volta. Você é linda. Não, eu pergunto vocês assim. Tá bom, a gente já volta, já volta. Me segue aí, por favor. Você é linda. A Raquel falou que a minha foi número 1, sabia? A Raquel. A minha foi número 1. O que, Raquel? Eu tô subindo no chão, vendo minha live. Moça, você tá gastando seu tempo pra me ver. Cara, tá no meu coração. Tá louco. Gastou o tempo dela pra ficar me vendo. Eu sou a pessoa mais inútil. Eu sou a senhora da madrugada. Gente, minha sobrancelha tá linda. Meu namorado que fez. Adorei. Eu tenho que trocar de roupa, meu Deus. Tirar só meu tênis. Não, eu vou trocar no live, né? Óbvio. Eu sei, você não é louco. Vai que, né? Nunca se sabe. Existem pessoas loucas no mundo, sabia? Aquelas que ficam no hospício. Não, não, não. Não, não. Ignora o colchão. Porque é coisa de gente pobre. Eu sou pobre. Quem quer saber se é pobre? As pessoas que estão assistindo aí. Mano, eu vou tirar pro de mim e vou espalhar no TikTok que eu vou virar meme. Oi, Fma... Fma... Macario. Fma... Macario. Hi! Meu quarto tá uma bagunça, meu senhor. Macario. Tá bom, vou te chamar de Macario. Entra aí. Beberam água? You are u-u-u-cranian. U-u-cranian. Melancia? Vai se alimentar, tomar uma aguinha. Muito bom. Olha meu passinho. Cadê uma coisa? Nossa, obrigada. Ela falou que amou meus vídeos. Hã? Ah, foi necessário que eu comprei na Shein também, ó. Comprei essa blusinha na Shein. Muito bom o tecido dela. Adorei. Você achou minha patrocinação, né? Ó. Qual que é a dança que eu faço? Ó. É... Não sei. Vou ficar pisando. Para de olhar assim. Ó. Ó. A mãe é dançarina, ó. Muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Mano. Os vídeos que eu posto é muito bom. Porque, cara, eu escolho as roupas na base do que eu uso. E, tipo, parece que todo mundo gosta das mesmas roupas que eu gosto. Eu tô flopada ultimamente, né? É a vida. Tô velha não, moça. Eu sou nova. É velha. Não fazia, pessoal. Acabei de... Vai, tá lá. Eu tenho um gosto bom. Descobri isso com vocês aí. De verdade. Tipo, todo mundo curtindo, gostando. Eu fiquei tipo, caralho. Meu gosto, ó. Eu acho que amanhã, não sei, eu vou vestir uma roupa que eu comprei e achei muito linda. Vocês vão ver. Adoro ela. Vocês estão ruins também? Tuberculose. Acho que eu tô com dor... Tu... Tuberculose. Look. Vou mostrar meu look. Olha. 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 Gostou? Vamos fazer com o peito de sábado com o que tá bem bonito. Ó. Vamos ver pra que tá mais bonita aqui. Minha, minha, minha preta. Nossa, que minha... Minha, minha cardida. Mano, tá preta. Nossa, joga na hora. Para. Que minha cardida. Para. Mendiga. Para. Para. Esse mendigo do centro, vai que é do de meia. Para, velho. É porque eu tô andando descalço na casa. A casa tá suja. Nossa, que nojo, amor. Ah, vai. O celular foi com Deus. O celular nem é meu. É do meu namorado. Porque ele tem iPhone. Eu tenho um pebo. Ah, tem um Xiaomi. Ah, tem um X4, filho. Ah, mas a câmera é... Ah, você quer ir enjoado? Não, iPhone. Vai fora. Vai fora. Ai, você... Ó, a água aqui, ó. Você tá vendo, hein? Não, eu tô sério. É, falando mendigo do centro. Não, ela é... Você vê, nem banha a cebosa. Você larga de ser mentiroso, rapaz. Mentiroso teu rabo. Você foi banhar hoje, antes de nós sair, filho. Você tava fedendo carnicia. Eu tomei banho, o que, velho? Oi? Tá, cara? Que nojo, velho. Você é bono. Eu tomo banho, sim. É porque eu tomei banho de noite. Aí, só porque eu não banho, na hora que eu acordei, ele tá me chamando que eu sou suja, cebosa. Não, não é pra eu falar aí, gente. Quem não banha quando acorda é cebosa, filho. Você não banha às vezes? Não tem o cu, tem o tempo, mano. Ai, você tá vendo, hein? É cebosa, velho. Pelo menos você escova o dente, né? Limpia. De resto... Isso é carniça, filho. Eu te termino comigo, então? Eu, hein? Não tô te obrigando a namorar comigo? Você é fedida, mas eu te amo. Eu sou limpa. Não, pra vocês... Eu vou mostrar toda a gente de creme que eu tenho. E ele falar que eu sou mendica. Eu tenho... Vou mostrar meus cremes, gente. Eu tenho esse creme. O que que tá a ver com a calça? Eu tenho esse creme. Eu tenho o creme da Giovanna Baby. Isso aqui é maravilhoso, gente. Compre. O que que foi? Aí eu tenho esse creme aqui ainda. Muito cheiroso também. Eu tenho esse creme aqui também. Eu tenho óleo corporal ainda. Tá vendo? Ô... Esse daí é bom, né? Vou comprar outro dele. Eu me sento nas nuvens. Pois é, gente. Pra você ver. Ela tem um estante trem fed. Vai lá, velho. Nossa senhora. Sou limpinha. Eu tenho um monte de desodorante. Eu sou limpa. Sei que... Calma sua boca. Ó, vem bater aqui. Obrigada. Vai. Te dá uma pentelecção. Ele me odeia. A gente tava dançando... Não, a gente não tava dançando quadrilha. A gente tava dançando quadrilha muito legal. Vou contar. Não chegou lá, né? Aí tava um amigo nosso lá, né? Um casal lá. Aí... O... 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 Minha lá... E foi... Aí ele comprou quentinha. Quentinha é uma... Quentinha é uma bebida que tem maçã cortada, pinga daquelas antigas, né? Pinga com mel e gengibre. Quente. Pinga com mel e gengibre, só que quente. Tipo, a bebida é quente mesmo. Pensa num trem ruim e bom. Era bom e ruim. Era horrível. E você bebeu tudo. Você é louca. Ela falou... Ela disse... Não! Aí a mulher lá do meu lá falou que se eu bebesse tudo, ela ia me dar um caldo. Aí eu bebi. Foi a Júlia. Não posso expor nome. Não, parece que eu não posso expor nome. Minha avó fazia. Mano, parece que a mãe falou que eu não posso expor nome. Meu Deus, hein? É sério? Nada disso. Sempre eu escondi. Ô, velho. É amargo. Não, a gente foi comer maçã só o gosto de álcool. De pinga, que trem ruim. Não, você chega e ficava... É... Era horrível. Ô, mas a dancinha... O povo dançando assim, ó. Eu tava dançando assim, ó. Pera. 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 Eu tava dançando assim. Eu tava girando, amor. Amor, eu vou começar a cobrar seu pai pra cuidar de você, velho. Pera. Você tem um certo autismo. Não. Aí... Eu dançando a casa da escola. Sério? Eu tô lá também. Não tenho. Na minha escola, por quê? Dizendo a diretora que não podia ter. Porque ia ter massacre na escola. E a gente não teve. Fiquei com muito inveja das pessoas que teve quadrilha. Muito triste. Dá a minha água. Já acabou. Vai encher. Ah, vai encher o caralho. Você vai encher. Tá preguiça. Você vai encher. Agora eu vou. Vai encher. Oi, gente. Quem tá entrando na minha live. Amo vocês. O povo me adora. Cala a boca. Eu adoro. Você nunca pensou que me odeia. Meu Deus da Deus. Não tem um problema. Você é louca. Meu Deus. É. Tá. Pega água pra mim? Eu quero água. Por favor, amor. Aí ela tá escoçando já. Você é bom. Aí faz o batido. Sai fora. Ah, não vai pegar água pra mim? Vai banhá-la. Não, gente. Mano, você vem cagar. Não, não gosta de mim não. Nem sei. Não vai embora da minha casa. Pode crer. Eu quero o meu contrário do meu LED. Gente, você tá botando na minha bunda. Ah, meu Deus. Quanto é que vocês fazem na vida? Você trabalha aqui, ó. Você ganha dinheiro. Eu quero trabalhar. Mas guarda meu ferro de passar, por favor. Obrigada. Você que tirou do lugar e não botou de novo, né? Mas você que passa a roupa aí, você que tirou. Que buceta. Eu nem deixo pra trabalhar. Quantos anos você tem? Você tem o meu cara de 16 anos? Ô, caralho. Cadê meu... Mô, cadê? Deixa eu ligar, Lady. Vai acabar a culminação do barulho. Vai não, amor. Eu não vou aqui, velho. O que? O que é isso? Tô falando que eu tenho menos de 18 anos. Tá errado isso aqui. Eu coloquei na conta que eu tenho mais de 18 anos. Não tô gostando. Cadê meu LED? Eu não sei, né? Será que eles não gostam da minha live, hein? E a moça fudendo? Vou ver isso aqui depois. Ela tem 14 anos. Eu também tenho 14. Ela tem 14 anos também. Achei. Achei meu controle. Ninguém. Para! Eu tô sendo feliz. Eu tô me abrindo. Vai. Meu Deus, eu vou acordar, Lula? Nossa, a iluminação até ficou mais boa. Você é louco, filho? Parece que eu tenho... Parece que eu tenho material profissional pra pessoa. Famosas. Ó. Vai pegar minha água, por favor? Nossa, tu tá achando que... Ele não quer pegar minha água. Meu namorado não quer pegar minha água. Você é sempre obrigada. Sim, você é. Eu sou obrigada a pegar água no susto. Sim, você é. Você é. Você é. Você é. Conta de luz, mulher. Exatamente. Meu pai vai me matar, vai me bater. Porque eu fico parecendo uma louca. Ele cheia de luz ligada nessa casa. Quando eu tiver minha casa, eu vou sofrendo, hein? Ele me maltrata, moça. Eu vivo numa agressão, uma agressividade. Eu não suporto mais essa vida de... Eu tô num relacionamento abusivo, cara. Tu tem oito pessoas na... Eu vou chamar a polícia. Escutou? Eu vou chamar a polícia. Você vai ver. Quando eu terminar essa lava aqui, eu vou denunciar. Não suporto mais esse abuso psicológico. Vem cá, Laura. Vamos colocar a comida pra você. Vem. 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 Vem cá. Vem. Qual que é a comida pra minha gatinha? Fala pra ela que minha forma de não mostrar agora é pra você. Tinha no saco. Ai. Ela vem correndo. Sai. Que crie que nenhuma mulher aceita. Que é a pura verdade. Quando... Quando o cara é todo fofo, os carai... Dá pra ser aqueles doidos depressivos. Para. Queria deixar mais falar, Paula. Ah, fala. Eu tô escutando. Quando o cara é todo fofinho, pá. Dá uns bagulho pras mulheres. Meia pisa nos caras, filho. Aí quando os caras é pau no cu, as mulheres... Dá de tudo pelo cara, filho. Dá a vida por ele. Isso é o quê? Hã? Você é pau no cu? Não, eu sou alternado. Então pronto. Ah, então pronto. Então pronto, vai. Tem que ser alternado. Não tô de pisando? Aí quando eu sou fofinho, sempre piso no meio assim. Piso nada. Mentiroso. É sim. Você é mentiroso. É sim. Você é mentiroso. Por isso que agora eu tô... Você é muito mentiroso. Sabia, né? Você é muito mentiroso. Seu rabo. Você é mentiroso. Nossa, ué. Eu tô atingindo. Fernando, por favor. Que é? Você é muito chato. Nossa, ué. Deixa o pijaminha. Meu Deus. Chice e shorts. Oi? Minha meia tá preta, velho. Eu vou ter que colocar na que boa. Ai, mentira do céu. Vai pegar? Por favor? Rosinha. Adoro rosa. Sabia, gente? Adoro rosa. Eu vou trocar de roupa, então vai ficar pra puté. A gente fala que é isso. Não. Não, vamos lá e meus fotários. E aí, galerinha? Você vai expulsar meus fãs. As pessoas não... Ô, Raquel, é a minha forma de demonstrar meu por ela. Não, é. Ele me trata assim todo dia. É porque eu te amo. Você não te amasse? Eu não te amasse, enfim. Você me odeia. Para, você vai expulsar meus fãs. Moço. Olha, você não tem nem afu. Fica na tua aí, velho. Tô falando pro povo aqui online de boa. Ai. Olha, você não tá nem falando com o povo. Olha aí. Porque o povo não tá falando comigo, né? Ninguém manda nada. Porque você não sabe. Moço. Apertou o botão. Meu Deus. Nossa, é muito animal aqui. Muita intimidade. Por que que não tem pessoas? Não tô entendendo. Pois é, né? Ele não sabe nem mexer. Deixa eu ver. Tá vendo, né? Foi ela que desligou. Não foi eu não. Foi você sim, animal de carroço. Eu tava segurando aqui e você apertou o botão. Porque você tem Android, Otário. Aí você mexe no meu celular aqui. Roteira. Eu vou cagar. Roteira. Roteira. Mandraja melhor que o seu ainda. Ai, ai, ai. Seu sonho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pedro Jandri. Pedro. Pedro Jandri. O homem. O homem. Uma máquina. Vai. Dá. Moço, calma aí. Eu quero falar com meus fãs. Calma aí. Que fã? Tá. Fã é só a Raquel online aqui, ó. Calma, boa. Pelo menos eu tenho. Vai, pois é, vai. Pelo menos eu tenho. Você não tem ninguém. Moço. Tô aqui. Fã com o meu povo. Chega pra lá, que você é ocupando o meu espaço. Agora você acaba com a bateria do meu celular. Fala o cu. Brincando. Dá um beijo. Não. Moço, dá um beijo. Caiu algo. É algo. O homem veio dessa boca. Seu namorado tem cara de flamenguista. Ele é flamenguista. Eu também sou flamenguista. É porra. Eu sou sim. Tocca pra algum time. Sempre torci, Fernando. Você não vai falar nada de flamengo. Não vai falar nada de flamengo. Eu preciso falar? Torci, porra. Torço sim. Torce, Gui. Ih, meu professor flamenguista desde 2017. Cala a boca. Ah, não. Tá vendo? Não, eu sabia. Pois é. Igual o Paulzinho. Vou fazer igual o Paul. Já tô na cara dele escrito flamengo. Sim. E o próximo vai ser meu nome, né? Claro, na testa dele. Porque eu nem sou obcecado. Nem sou psicopata. Ah, admitiu. Tudo que eu falo que você é psicopata, você nega até o cara. Eu não sou, não. 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 Será que eu vou ganhar dinheiro com o live? Tá tipo meio doce, velho. Será que eu vou ser rica? Sim, vai. Ou imagina rica, velho. Ou, velho, tá louco. Vai orar aí que você fica ricaça. Tem um monte de trem aqui, ó. Interaja. Queria jogar Paul. O quê? Eu perguntei pra esse Paul e se alguém joga Minecraft. Tá bom. Pô, é muito legal. Tinha um joguinho também, caramba, tipo uma moeba roxa. Era moi. Moi. Outfit. O que que é isso? Roupa? Outfit. Outfit é roupa. Tem que comprar dinheiro com o live. Outfit, eu tô com a blusa. O quê? Não tô com esse meu supeto, não. Tá sim. É só um pique. Ó. Eu tô com a blusa rosa. Tá vendo? Eu tô com o short. Azul. Mas tá com a roupa da Shein agora, hein? Ai. Ela tem que causar discórdia. Ixi. Ixi. Meu outfit é melhor que o seu. O cara chora. Ai, esse menino é chato. Ela só não mostra minha roupa porque ela tem medo. A gente perdeu o hype. O cara... O cara... É. É. Obrigada.